Salve, salve meus amigos samurais, a toda a comunidade Nioh, feras do Nioh, Nioh Coop, Colônia Samurai, a todos os jogadores do Nioh, é uma honra, é um prazer estar com vocês, é o Regim, já começo pedindo aí, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo, no vídeo anterior, eu me prolonguei bastante, que eu falei muito sobre Ferreira, fusão espiritual, pontos de patrocínio e valores para você subir o nível e o mais da sua armadura e do teu personagem, como você faz para não gastar muito, agora eu vou fazer um vídeo resumido só da peça com atributo zerar número de fusão espiritual, beleza? Só vou falar disso, zerar fusão espiritual, então eu estou aqui com a minha armadura do Kingo, continuo com a armadura do Kingo, nível 310 mais 50, beleza? Com o Izanami, então vamos lá galera, jogadores estão gastando muito ouro para fazer fusão espiritual para subir nível e mais, certo? Então, eu não vou falar de pontos de patrocínio agora, não vou falar nada, vou falar só de um atributo, que ele é importantíssimo na Ferreira. No decorrer do jogo, no decorrer do jogo, todas as peças que você achar com esse atributo aqui, zerar número de fusão espiritual, seja nas armas ou seja em qualquer peça da armadura, você guarda, você guarda e vai chegar o momento que ele vai ser útil e qual é o momento? É o momento que eu vou mostrar agora para vocês porque que serve esse atributo zerar número de fusão espiritual. A nova geração de Niô, talvez ainda não saiba como utilizar e estão jogando fora essas peças, então não joguem fora qualquer peça, de qualquer nível, em qualquer arma, de qualquer nível que tenha esse atributo aqui, zerar número de fusão espiritual, guarde no teu armazém. Quando você for subir o nível das tuas armas e da tua armadura, você vai entender o porquê. Então, bora lá explicar o porquê do zerar fusão espiritual. Você quer subir o nível da tua arma, o nível mais, certo? Então você vem, fusão espiritual, armas, você vai escolher aqui uma arma. Então, antes disso, antes disso, vamos fazer um teste aqui bem. Eu vou pegar minha ataxija sadamune e vou pegar uma arma aqui com o valor bem baixo. Vou pegar uma arma com o valor bem baixo aqui. 31. A própria ataxija sadamune, beleza? Vamos equipar e vamos usar aqui uma pedrinha de amolar. Vamos ver se eu tenho pedrinha de amolar. Pedra de amolar, usar 7. Beleza. Agora eu volto aqui na ataxija sadamune. Essa é minha. Essa é minha. A familiaridade é uma menor. Então vamos lá. Ferreira. Fusão espiritual. Fusão espiritual. Armas. E eu vou procurar aquela ataxija sadamune. Aqui, ó. Essa é minha arma, certo? A familiaridade dela está cheia. Tá lá, ó. Mais 31. 263 mais 31, certo? Eu tenho aqui um martelo do ferreiro com fusão espiritual mais 43, certo? Eu vou gastar muito dinheiro para fazer essa fusão. muito, muito, muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro mesmo. Então o que que eu faço? Eu coloco aqui aquela arma que tenha zerar o número de fusão espiritual. Vamos achar aqui. Olha lá, ó. Zerar o número de fusão espiritual. Beleza? Eu dou um cliquezinho. Eu faço a fusão e eu zerei o número de fusão espiritual. Zerado o número de fusão espiritual, eu vou de novo na ataxija sadamune. 300 mais 32. Beleza? Estava com a familiaridade cheia. Essa é que eu estou usando, ó. 310 mais 50. Mas vamos supor que fosse essa aqui, ó. 300 mais 32. Eu quero subir ela agora. Eu quero aumentar o mais dela. Então eu estava gastando lá para mais de 1 milhão. Então eu vou aqui. vou achar uma que tenha uma peça que tenha herdar mais valores. Verdade? Olha lá, pessoal. Para eu subir ela de 300 para mais 32. Depois que eu usei a peça zerar o número de fusão espiritual, eu subo ela para 310 mais 43, gastando 68 mil. Se eu não usasse aquela peça de zerar o número de fusão espiritual, eu ia gastar mais de 1 milhão. Eu faço aqui a fusão e a minha peça que era de mais 32 pulou para 310 mais 43 com apenas 68 mil. Belezinha? Para isso que serve o atributo zerar o número de fusão espiritual. Vamos pegar agora aqui um capacete. Cabuto. Vamos achar um cabuto bem baixo aqui com familiaridade cheia. aqui ó, familiaridade cheia, certo? Põe lá para fazer a fusão. Eu também quero subir o mais. Está vendo lá? 402 milhões, galera. Para eu subir o mais dessa peça. 402 milhões. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar uma peça que me dê zerar o número de fusão espiritual. Está vendo ali ó? Zerar o número de fusão espiritual. Eu vou fazer a fusão com o capacete. Fiz a fusão? Isso. Bacana. Agora nós vamos lá no capacete de novo. Era do Kingo, né? É, esse aqui. Coloco lá e vou achar, vou aumentar o valor. Vamos, vamos aumentar. Está vendo aqui ó? Quanto que eu ia gastar na primeira vez, pessoal? Para mais de milhões, né? Olhem para quanto que vai agora. 96 mil. Mas eu quero, ó. Dei 29 para mais 37. Primeiro eu estava gastando para mais de milhões. Agora eu vou gastar apenas 96 mil. Ah, eu quero subir. Vamos ver se eu acho outra peça aqui ó. Fusão espiritual. Mais 41. Olha lá ó. 98 mil. Então eu pulo de 298 mais 29 para 300 mais 41. Eu clico aqui e eu faço a fusão espiritual gastando 98 mil. Então é para isso que serve o atributo zerar número de fusão espiritual. Qual? Todas as peças que vocês pegarem. Todas. Guardem no seu armazém. Se você não tiver nenhuma peça, você pode fabricar. Você vem aqui na ferreira. Reforjar. Armaduras. Você vai pegar aqui uma peça dessa e vai tentar colocar o atributo zerar número de fusão espiritual. Eu não vou fazer isso agora porque estão vendo ali que eu tenho poucas umbracitas. Então eu não vou gastar essas umbracitas agora. Mas vou gastar uma aqui só para fazer um teste. Tá? Tesouro. Vamos colocar aqui sentir inimigo só para ver se roda. Rodou ou não? Não rodou. Então eu não vou gastar. Então vocês vão procurar aqui ó. Vão fazendo a roleta até aparecer ali do lado zerar o número de fusão espiritual. Qualquer peça galera. Aí você transfere para esse cabuto. Transferiu. Volta lá na ferreira. E vai na fusão espiritual. Vai pegar a peça que tem zerar o número de fusão espiritual. E vai jogar no teu cabuto. Por exemplo. Eu coloco aqui a minha 310 mais 50. E aqui embaixo eu coloco a peça que tenha zerar o número de fusão espiritual. Ele vai apagar minha familiaridade. E com isto o meu custo de fusão vai ser o mínimo. Então estamos falando agora para que serve as peças zerar o número de fusão espiritual. Para que você gaste menos na ferreira. E você possa subir o nível e o mais das tuas armas e dos teus equipamentos gastando pouco. Belezinha? Mas lembrando. Você tem que preencher o teu número de patrocínio. Ok? E isso vai ajudar no custo. Vídeo anterior. Ele é um pouco mais longo. Porém eu falo dos custos da ferreira na distribuição de pontos de patrocínio. Agora só estou falando do atributo zerar o número de fusão espiritual. Para que serve? Serve para isso. Para você apagar a tua familiaridade do teu equipamento. Ele apaga a familiaridade e automaticamente a tua fusão espiritual vai ficar bem mais barato. E você vai ter condições de continuar subindo o nível e o mais das tuas armas e peças. Beleza samurais? Então falei aqui de armas, de peças. Vamos ver se eu tenho alguma arma aqui. Com nível baixo. Vamos ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu já fiz né? É, eu já fiz. Nível baixo eu não tenho. Então é isso pessoal. Armas e armaduras. Atributo zerar o número de fusão espiritual. Usem na reforja. Primeiro usa a peça, apague sua familiaridade e depois nunca faça fusão espiritual com a tua peça com familiaridade cheia. Você vai gastar muito caro. Eu estou falando fusão espiritual para subir o nível e o mais da tua build. Nunca faça com familiaridade cheia. Você vai gastar muito caro. Todas as peças que você achar com atributo zerar o número de fusão espiritual. Põe um cadeadinho e joga no teu armazém. Quando você for subir o nível e o mais da tua build, você vai usar todas essas peças com esses atributos. E o teu custo vai ser mínimo. E você vai ter condições de evoluir tua build sem gastar muito. Belezinha pessoal? Então agora nós só falamos de zerar o número de fusão espiritual. Para que que serve? Para apagar tua familiaridade e para você subir o nível e o mais gastando o mínimo com a ferreira. E assim você não precisa gastar milhões para subir o nível e o mais de uma arma ou de um equipamento da sua build. Belezinha, belezinha? Gostou? Curtiu? Deixa seu like, deixa seu comentário. Ativa o sininho aí e bora, bora, vamos que vamos. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Tamo junto e espero que realmente eu consiga ajudar vocês com as informações aí. Então me perguntaram para que que serve? Serve para isso. Zerar o número de fusão espiritual é para você apagar a familiaridade das tuas peças e equipamentos da tua build. E com isto, na fusão espiritual, você vai pagar barato para subir o nível e o mais das tuas peças. Aonde que você pega isso? Dropando no próprio jogo. Se você não conseguir dropar essas peças, você faz na reforja. Coloca o atributo numa peça que você não vai usar, zerar o número de fusão espiritual. E com isso você vai gastar o mínimo possível na tua build, nas tuas armas e você vai conseguir subir o mais sem gastar muito. Belezinha, belezinha? Muito, muito obrigado. O Regim agradece e até uma nova oportunidade.